10 anos de Summer Opening, dias 14, Kills, 21 e 22 de Julho, no Parque de Santa Catarina. Com Richie Campbell, Dino de Santiago, Bárbara Bandeira, Evandro, Slow Dry, T-Rex, Jovem Dionísio, Greg Ferreira, Vanzi, Bilas, António Zamujo Recorda Max, os 4 e meia e muito mais. Garante já o teu cliente em summeropening.pt e locais habituais.